Com a viola no peito, através do meu cantar, o filho de Santa Adélia eu vou homenagear. Seu nome é Antônio Pereira, conhecido ser bolão. A sua bondade é grande, por isso seu nome espanha, por toda a nossa região. Eu sei que cresço de ouro, o cebolão não nasceu, trabalhou até na roça, mas conta ele venceu. Sua vida um livro aberto, seus olhos foi ao chão, na vida ele sofrece, Deus ajuda quem merece. Quem tem um bom coração. Alvos tolos pela vida, Estevão não também sofreu, mas com sua competência e muita fé ele venceu. Seja pobre ou seja rico, pra ele é o mesmo valor, pois ele foi operário e hoje é um forte empresário. O Caipirana bradou. O seu estacionamento é o maior da região, ombro e bem de autovóveis, caminhonete e caminhão. Seu sucesso é ser merecido, por ser um bom cidadão. Cheguei ao fim no compasso e aqui deixo um forte abraço ao amigo Cebolão. Cheguei ao fim no compasso e aqui deixo um bom coração. Cheguei ao fim no compasso e aqui deixo um bom coração. A lumaça vai baixando, não se vê o infinito A tardinha entristece, quando canta o peixe preto Nas noites que tem no ar, o brutal dá seu grito É um lamento repilante, cheia livre de sabedoria Mesmo assim amo demais, este meu ser tão bendito A lumaça vai baixando, cheia livre de sabedoria Os vilagos passeiam na macega no caminho A cigarra estridente canta no pé de jantar O tristinho e o pai de um povo Na imensisão sem fim A cuja coelha está atrás pensamento ruim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí